As coisas do domínio do caráter nacional, da maneira de ser coletiva, deixam-me sempre algumas dúvidas. O Torga falava muito, falava muito da maneira como os portugueses eram, como os portugueses se comportavam, como os portugueses sofriam, e nisso tínhamos uma diferença. Mas eu acho que o interessante é perceber, não é a realidade estatística das coisas que ele dizia, mas é a de falar sempre nas essências e nunca nos acessórios, sempre na essência das coisas, na essência dos homens, que era um dos seus atributos. Correu o país de lesma e à sua maneira tirou-lhe um retrato, que era o retrato de Portugal, ainda muito à margem dos países mais avançados da Europa, mas no qual ele reconhecia uma autenticidade, uma força, uma inocência ainda de estado que o encantava. O Torga, um pouco como Aquilino, de outra maneira, foram os grandes retratistas de um Portugal que já não existe nesses termos em que ele o descreve na sua obra, mas está lá, tudo, na sua obra. O Torga escreveu muitíssimo sobre a natureza de Portugal, sobre as regiões, sobre a paisagem, sobre a luz, sobre os calhaus, as pedras, as rochas, os arbustos. O grande sofrimento dele não era com a natureza, era com os portugueses. Os portugueses eram pobres, os portugueses eram invejosos, os portugueses não se compreendiam, não se olhavam ao espelho, tinham aquela espécie de encantamento com a história passada, com a história que outros fizeram, que os antepassados fizeram, com as glórias que os antepassados fizeram, não com as deles. Eu não sei se estou a abusar na minha interpretação, mas creio que há muito dele nisto. Ele queria que os portugueses fossem capazes de uma atitude realista perante eles próprios, fossem capazes de perceber a sua pequenez, ou a sua esperança, ou o seu trabalho. Os portugueses são complacentes com eles próprios. Eu estou a utilizar termos que não gosto muito de utilizar, porque também há portugueses não complacentes. O Torga não gostava dessa espécie de complacência dos portugueses com eles próprios. Ele tinha um problema jamais resolvido com Portugal, de sofrimento. E eu acho que o sofrimento é o traço principal da sua obra e da sua vida. Sofrimento com a poesia, com o reconhecimento, com a sociedade que o rodeava, com a liberdade, a propósito de tudo e de nada, o Torga parecia que vivia sempre em carne viva. Aquilo era com a própria poesia. Nos princípios dos anos 50, Portugal começava a ter uma ideia mais aceitável de si mesmo. Não na ordem política, mas começava a nos aproximar da Europa. A Europa começava a ser pressentida. E o Miguel Torga é mais positivo em relação a essa vista de Portugal. Mas, em geral, a ideia dele, em relação ao funcionamento da sociedade portuguesa, deram-me a evada de toda essa tradição crítica e, por vezes, hipercrítica, que nós herdámos todos, da geração de 70, até para o futuro. Não temos civismo, não temos riquezas, falta no juízo, mas deu-nos Deus um caleidoscópio único no mundo para suprir o resto. O resto, que é só a amargura. Parece-me que Torga vai ser, nos próximos tempos, muito mais lembrado, ou pelo menos tão lembrado, pelo rastro cívico que deixou, pelo seu devotamento à pátria, do que pelo seu rastro artístico. E isto porquê? Porque as circunstâncias o impõem, ou o favorecem. Como sabemos, o Estado-nação vive um momento de crise por toda a Europa e é perfeitamente explicável que Torga venha a ser lembrado como um resistente, um resistente tenaz à dissolução, ao desaparecimento, ao ocaso desta ideia de pátria. Ele próprio invoca no seu diário, como uma figura com a qual ele sente uma particular analogia, o mito de Anteu, que era um mito clássico, segundo o qual Anteu era um gigante que retomava forças quando pousava aos pés na terra. E é assim um pouco que Miguel Torga se vê, não é? Por um lado, um gigante com alguma fragilidade e com alguma falta de forças de vez em quando, sendo que essa falta de forças é resolvida pelo seu contacto com fisicamente a terra. Ele, em certo momento, chega a falar, ou chega a caracterizar-se como geófago, ou seja, aquele que come terra. Ele acrescenta uma coisa que é significativa, ele tem de reduzir o tamanho do gigante à escala humana. Portanto, é um gigante, Anteu é um gigante, mas é um gigante não para falar de gigantes, é um gigante para falar dos homens e dos homens que justamente têm uma escala humana, uma escala mais reduzida. Ele diz que o Universal é o local sem paredes. E, penso eu, esta frase diz aquilo que é toda a obra de Miguel Torga. Ele não está interessado no local apenas por ser local, ele está interessado na forma como o local sem paredes, e esse é o trabalho do escritor, é tirar as paredes ao local, esse local pode ser uma imagem do Universal. Sou um português hispani. Nasci numa aldeia transmontana, mas respiro todo o ar peninsular. Cioso da minha patria cívica, da sua independência, da sua história, da sua singularidade cultural, gosto contudo de me sentir galego, castelhano, andaluz, catalão, astoriano ou vasconso, nas horas complementares do instinto e da mente. Este é um dos paradoxos. Ele tinha um amor e um ódio e um afeto enorme para o Portugal, mas era o mais ibérico dos poetas portugueses, e talvez o mais iberista, o mais ibérico dos intelectuais portugueses do século XX. É sabido que o nome de Miguel Torga é um pseudónimo, não é? E nunca é de mais lembrar que justamente este pseudónimo implica uma escolha, tanto a escolha do nome próprio, o nome Miguel, essa escolha tem a ver com uma homenagem a dois grandes escritores que ele muito admirava, são ambos escritores, digamos, peninsulares, não é? Por um lado, Miguel de Cervantes e por outro lado, Miguel de Unamuno. E portanto, a sua escolha não é uma escolha enfiudada à literatura portuguesa, no sentido estrito do termo, e Torga como justamente uma ligação também à natureza, não é? Torga como uma urse da montanha que ele vai buscar como símbolo do seu enraizamento, não é? E ao mesmo tempo, não é uma árvore frondosa, é uma erva pequenina que existe presa à terra e que vai buscar a essa prisão à terra, justamente, a sua característica principal. A minha pátria cívica acaba em Barca de Alva, mas a minha pátria telúrica só finda nos Pirineus. O Torga, no final dos anos 70, nos primeiros anos dos anos 80, já parece alguém de outro mundo, de outra época. E são algumas pessoas mais velhas, com 60 anos, 70, 80, com a idade dele, que ainda o recordam, mas ele se sente que já não é deste mundo. Ele se sente que já é um pergaminho, que já é uma relíquia, se quiser. E isso aumentou o sofrimento dele. Porque ele ficou... Ele tem, com o 25 de Abril e com as liberdades, ele tem um sentimento de epifania. Andei eu nisto 60 anos e, finalmente, eu queria viver um dia em liberdade. Isso ele disse e escreveu e cantou em poesia. E depois, com o andar de tempo, ele percebeu que era um novo mundo, mas que era um mundo que já não era dele, que já era pouco dele. Isso aumentou o seu sofrimento. Eu creio que os últimos anos dele foram anos amargos de muito sofrimento também. E aí Legenda Adriana Zanotto